Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o ganho de massa magra. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui, então por isso eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto e de como a alimentação pode colaborar. Então fica comigo até o final desse vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esses alimentos. Mas antes, se você ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Amanda Craveiro, sou nutricionista e atuo em consultório com foco em emagrecimento e performance. E estou aqui nesse canal postando conteúdo três vezes na semana. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já clique aqui, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal e ative as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, a alimentação, ela vai ajudar no seu preparo físico e também na recuperação após uma sessão de treino. Mas o que é importante vocês saberem? Que a alimentação, ela precisa estar aliada com os treinos, tá? Porque o treino é que vai dar o estímulo para que esse ganho de massa aconteça, esse ganho de massa magra aconteça e com o sono. Então eu sempre costumo falar que é um tripé, ou seja, né? Um não vive sem o outro, né? Um não se sustenta sem o outro, tá bom? Então é necessário que esteja aliada a alimentação, a prática do exercício físico e o sono. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns alimentos, alguns pontos que são importantes e que vão te ajudar e muito nessa sua jornada em busca do seu objetivo. Bom, você precisa se atentar aos carboidratos, que são eles que vão dar energia para você treinar. Então eles é que vão te dar energia e vão auxiliar na recuperação após a sessão do treino. Então você precisa ficar bem atento ao consumo de carboidratos. Hoje é muito comum as pessoas estarem restringindo esse nutriente sem uma orientação. Então fique atento, tá? E onde que você encontra os carboidratos? E eu quero lembrar também que eu estou com o canal no Telegram e eu vou deixar o link aqui, ó, disponível na descrição desse vídeo. E se você ainda não está lá, venha fazer parte desse canal que está incrível. E onde que você encontra os carboidratos? Você encontra no arroz integral, na batata doce, na mandioca, mandioquinha, nos cereais integrais, tá bom? Outro nutriente que você precisa estar atento são as proteínas, tá? Então as proteínas é que vão ajudar no reparo de micro lesões que são causadas pelo treinamento físico, tá? Então é muito importante o consumo de proteína e elas também vão auxiliar no ganho de massa magra. Mas você precisa ficar atento porque o excesso de proteínas não vai fazer com que você tenha mais resultados, tá? E nem resultados mais rápidos. Muito pelo contrário, o excesso de proteína pode ser até prejudicial ao seu corpo. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Então onde que você encontra os alimentos fontes de proteínas? Você vai encontrar em carne vermelha, no frango, peixe, ovos, tá? Então nesses alimentos você encontra. E nos alimentos de origem vegetal você vai encontrar nas leguminosas, feijões, grão de bico, lentilhas, ervilhas, certo? Bom, você precisa se atentar também ao consumo de vitaminas, minerais que vão estar presentes nas frutas, nos legumes, nas verduras, né? Inclusive eu tenho aqui vídeo falando sobre o porquê, os motivos de você consumir legumes e verduras, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês como sugestão. E vocês precisam colocar fontes de ômega 3, né? Que você vai encontrar nos peixes, sardinha, salmão, atum, tá? Então eles agem como anti-inflamatórios ali no seu organismo e vão ajudar você também a chegar no seu objetivo, vai te ajudar nessa jornada. E eu não posso deixar de falar da água, né? A importância da hidratação, que eu falo tanto. Então não esqueça que você precisa consumir água antes, durante e após os treinos. Conta aqui pra mim nos comentários, eu quero saber se você está fazendo a ingestão de água durante os seus treinos, né? Antes, durante e depois. Então conte aqui pra mim nos comentários, tá? Então gente, essas dicas, como eu disse, precisa estar aliada com exercício físico, com uma boa noite de sono. Precisa ter uma alimentação equilibrada. Como eu sempre falo, um alimento de forma isolada não vai fazer milagre, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E se gostaram, não esqueça de curtir e de compartilhar com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Oi, oi, gente! O excesso de proteína não vai... Bom, é... Bras... 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 Fácil.